Boa tarde, crianças. Vamos já iniciar nossas aulas dessa semana, depois de um final de semana bem legal. Então, hoje segunda-feira, dia 29 de outubro de 2020. Vamos já iniciar com a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para a nossa chamada. E agora vocês vão pegar o livro de língua portuguesa. Certo? Vai ser somente uma leitura de imagem, para vocês observarem a imagem e responderem embaixo, tá certo? Então, peguem aí, coloquem na página 104, que a imagem vai chegar bem perto para explicar. Então, na página 104, isso é a leitura de uma imagem. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Tem várias crianças, né? Estão tocando, cada uma está com algum instrumento, uma está cantando. Então, a gente vai trabalhar a oralidade, certo? Mas aí vocês podem responderem aqui com suas palavras sobre essas perguntas, tá bom? Número 1. O que você vê na imagem? O que é que vocês estão vendo nessa imagem, né? 2. Você costuma realizar esse tipo de atividade em sua escola? Sim ou não? 3. Quais são as suas músicas favoritas, né? Qual é a música que vocês mais gostam? 4. Você acha que a música é uma forma de aprender sobre o mundo à sua volta? Sim ou não? 5. De que outras formas você pode aprender sobre o mundo além da escola? 5. Então, prestem atenção, né? E respondam bem direitinho no capricho essa atividade. E agora a gente vai trabalhar um pouco no livro de gramática. Na página 58, a gente vai ver um pouco de palavras com o que é e que. Que eu é e que o que, certo? Então, nós temos aqui leque. Veja que aqui a gente colocou o que é e o que é e o que é o que é maiúsculo e minúsculo. E aqui já tem o minúsculo, ó. A letra é que, tá vendo? Que é leque e tá aqui com o que é o que, tá certo? Então, no meio das palavras, a gente usa esse que é aqui, tá certo? Então, vamos para a página 58 do livro de gramática e que vai explicar as atividades. Então, na página 58, aqui desse lado tem um pequeno texto sobre o macaquinho no coqueiro, né? Então, vocês façam a leitura dele e depois vamos responder as atividades. Número 1. Complete as palavras com o que é ou que. Depois, reescrevas. Então, aqui nós temos moleque. Então, vai ser com o que eu é. Vai colocar moleque e vai escrever a palavra completa aqui. A mesma coisa com as outras, tá certo? Número 2. Circule o que eu é ou o que eu ir das palavras abaixo. Então, maquiagem, maluquinho, saque, leque, pequenino, quilo, maquete, quitado e caqui. Então, vocês irão circular que eu é e que eu ir dessas palavras. 3. Observe as palavras do quadro e escreva-as nas colunas certas. Então, nós temos aqui quente, quadrado, aquático, 15, quartel, quieto, 40, aquecer, equipar e quarto. Então, nós temos aqui com que eu a, que eu é e que eu ir. Então, vocês vão ver as palavras que estão aqui e vão colocar cada uma no seu espaço de acordo com as letras, tá certo? E na página 59, no número 4, vocês irão ligar cada imagem às letras que completam o nome delas. Então, isso aqui é o que? É um queijo. Então, o queijo é que eu é. Então, vocês vão colocar o que eu é aqui e vão ligar ela pra aqui. A mesma coisa vocês vão fazer com o leque, com o periquito e com o esquilo. Número 5. Complete as frases corretamente. O contrário de grande é... Qual é o contrário de grande? Pequeno, né? Se não é grande, é pequeno. O equilibrista se distraiu e sofreu uma baita... O quê? O contrário de frio é... E quem não é agitado é... Então, pense direitinho e caprichem aí nas respostas, tá certo? E hoje é segunda-feira. Então, hoje é dia de quê? Hoje é dia de filme. Então, eu separo um filme bem legal pra vocês assistirem hoje, tá certo? Então, o link está aqui abaixo do vídeo, que é o filme do Pinóquio. Então, depois que vocês assistirem, eu separo duas atividades pra vocês. Que vai chegar bem pertinho aí pra mostrar pra vocês, tá certo? Então, nessa folhinha aqui, o que é que vocês irão fazer? Depois que vocês assistirem o filme de Pinóquio, né? Vocês vão fazer um lindo desenho dele. Vão desenhar o Pinóquio aqui nesse espaço e pintar ele bem bonito, tá certo? Caprichem no colorido e no desenho também, tá ok? E nessa folhinha aqui, né? Veja que desenho tão lindo, bem colorido, né? Com os personagens do filme do Pinóquio. Então, é um quebra-cabeça. Então, vocês vão pedir ajuda a um adulto. Vão pegar uma tesoura sem ponta e vão recortar nas linhas que estão aqui, ó. Recorta assim, depois assim e se divirtam montando o quebra-cabeça do Pinóquio, tá certo? E a nossa aula termina aqui, minha gente. E a Marina aguarda vocês para a nossa próxima aula de amanhã, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um cheiro no coração de vocês. E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente. E aí E aí E aí E aí